Quem será? Que isso gente, bola no mato, que campeonato. Tá um a um. Aqui tá o banco de reserva do Estrela, galera. Eu sou papai, Capacete, Júnior, Cristóvão. Atomir, o Tecno. Dá opção, Batista! Dá opção, Batista! Procura, dá opção, ué! O Toninho não entrou ainda não, galera. E isso aí, ó. É, realmente, agora o Deuzão teve tudo agora pra fazer o segundo gol. Hã? Também vi, hein? Realmente o Deuzão agora bateu de esquerda e ela desviou e não foi no gol. É, galera. Ixi, Maria! Meu amigo Johnny caiu sozinho. Pisou na bola. Olha lá, carena! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem! É, a bola quase saiu pra fora. Vai! Deixa aqui, Cristiano! Deixa aqui, Cristiano! Deixa aqui, Cristiano! Vai! Vai! Vem, vem, vem! Vai, vai! Vai, vai! Ai, ai, ai! Que que foi, Itaunin? Sai daqui, ó! Sai daí! Sai daí! Sai daí! Sai daí! Sai, sai daí! Oi, Reinald! Oi, Reinald! Oi, Reinald! O que que tá fazendo aí, Reinald? Reinald entrou no campo reclamando o Celminho. Reinaldo, você sabe como é que é, né? Reinaldo é complicado E eu, tá dentro de campo, Reinaldo, tá doidinha lá Reinaldo, tá nervoso, tá nervoso Tá da Edione Edione O Vacinho agora tem tudo, agora cruzou e viajou Vou filmar esses dois que eu vou colocar no YouTube Meu amigo aqui, genro do meu amigo Sergin, o amigo É, quero ver se vocês vão colocar lá no canal do esporte Vocês não tem jogo não Vocês não querem ganhar o jogo e esqueçam o hábito Olha lá Foi nada É É Só me comprei, já não soube Só me apoiar o jogo Maravilha 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 Serginho Ele tá acabando o fechão É hora de gol, tá no gol Fecha aqui, Johnny Fecha aqui, Johnny Demorou demais, Cristiano Ele deu o pisão pra você três vezes Ele deu o pisão três vezes pra você Não, não, não Ô Ele fez o pisão pra você três vezes Passa aí Passa aí, pega aí Tá acabando, galera Tá um a um, vacinho com a camisa treze O ator do gol Fez um golaço aqui também Ficou toda aquela instância ali O papai tá gritando Olha lá Olha lá o gorilão Faz o gol Faz o gol Que isso, gente Pedindo pra fazer o gol Papai Pelo amor de Deus O goleiro tomou um frango agora Bateu nele O Serginho passou no Serginho Agora foi pra lá, foi pra cá Imagina se você tivesse feito Imagina se você tivesse feito Ah, rapaz Baixinho, você é baixinho Você é perninho de jacaré Perninho de jacaré Perninho de jacaré Perninho de jacaré Só barulho, rapaz Joga pro gol Até aqui no Pereca brigando com o nosso amigo Renatinho Bateram o boca os dois aqui Atrapalha ele no primeiro pau Atrapalha ele no primeiro pau Atrapalha Fica, gente Papai Vamos lá Vamos pro jogo Vamos pro jogo que o tempo tá feio Mas não vai abrir Vacina, a barca do creme Vamos abrir Olha só, vacina Olha só, vacina Olha só, vacina Olha só, vacina Selmão Enquanto Fazendo favor 40 minutos e 30 segundos Obrigado, senhor Deu Ode 40 Então segura Que tem 40 Agora eu sei segurar mesmo Segura Empate agora é vitória Se perdeu Empatar com O time do estrela Se empatar esse jogo aqui É brincadeira Vai fazer uma falta lá na frente 40 40 minutos Você vai dar os 45 agora Você viu o cara que ficou sentado ali? Olha aí Vamos, viado Viado Ai, ai, ai Galera O jogo tá extremamente O jogo tá pegando fogo Tá um a um O time do estrela tá saindo Vamos lá Vamos lá 41 minutos Vá sim, camisa 13 Tem uma falta ali De longa distância De longa distância Como é que chama o goleiro? É Danilo, né? Danilo Danilo tá no gol E assim vai bater Atenção Tá lá Danilo Ninguém Realmente Realmente foi lá Danilo E uma falta muito bem cobrada Gol Nossa O Batista fez um cruzamento Agora é espetacular O goleiro não tá enxergando nada Tá sem Sem o bonezinho Vou colocar esses dois meninos Aqui na Serandir Ô Vocês moram aqui? É, esse é o Serandir Tá aqui dois meninos Aqui do Serandir Vamos pro YouTube No canal do YouTube Pois é, entra no canal lá Canal do Esporte ITB Canal Do Esporte ITB Vai bater Vai, Rorto Vai, Bati Vai do gol, Lé Vai do gol, Lé Vai do gol Vai, Rorto Tá lá o time do Estrela Agora voltou de novo Vem no ataque A pressão é demais 44 minutos já Nem café Não tem ninguém Nem café, mais quatro Erra Belão não quer nem saber Bola no mato que é campeonato Entrou o Diva agora no lugar de Renatinho Renatinho fez um golaço Vamos 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 Tá lá meu amigo Reinaldo, foi lá. Por que que o Estrela tá tomando esse sufoco da nariz? Me conta. Vamos lá, um a um galera. O Estrela é o time de ver, tá dando o maior sufoco do Sorandir. Sorandir agora é só... Tem que segurar o resultado. Tá aqui o homem, será que vai pro céu? Ele sabe a pergunta. Eu acho meio difícil, porque... O pecado dele é grande, se ele sabe disso. Mas Deus permite se ele passar na prova, pagando os pecados dele aqui na terra mesmo. Nossa! É, o time do... Que pressão... Que pressão que tá o time do Estrela. Tem mais meu amigo aqui, filho do Murilo. Só pra sair mais setor daqui. Framenguice, sofredor. É, meu amigo Reinaldo. Empate tá presente e vai ficar. Vocês tinham tudo pra ganhar esse jogo. Só dá estrelas, galera. Quarta rodada. Quarto torneio. Amigo do Lisão. Meu amigo Reinaldo. Meu amigo... Perenéca. Por que que deu empate aqui nesse jogo? Vocês tinham tudo pra sair vitorioso. Fala aí pra nós aí no Canal Esporte. Quarta rodada. Quarta rodada e o quarto torneio. Fala, meu amigo Perenéca. Foi um jogo muito difícil, né? Tivemos várias chances no primeiro tempo. Não concluímos. Tivemos a felicidade de fazer o primeiro gol no segundo tempo. Mas em seguida eles empataram com o mérito. Com um lindo gol deles também. Totalmente. Aí eles voltaram pra trás. E se fecharam. E a gente não conseguiu desbloquear novamente. Mas vamos partir pra próxima partida. Hoje foi um jogo também muito difícil. Temos que dar mérito à equipe deles. Que tem tradição no nosso campeonato amador. Tem tradição. Fez uma retranca e arrancou um ponto. Então agora Sarandia 8 e Estrela 8. Tudo empatado. Certo? E é isso aí, galera. Realmente. Quer falar? Realmente. Tudo empate. Vou falar com o meu amigo aqui. Salmo Rosa. É hoje tenente aposentado. Um jogaço aqui no Sarandia. As duas equipes. Ele não teve muito trabalho para fazer reclamação do jogador. Falou que um time mais jogou que o outro. Estão aqui com o árbitro do jogo. Salmo Rosa. Que hoje eu estou na repetir. Que é aposentado. É nosso tenente aqui da nossa cidade. Tumiara. Hoje nós estamos aqui na cidade de Sarandia. Um jogo muito tranquilo. Que ele não teve muita dificuldade para apitar. Fala aquela pincelada aí para nós aí, meu amigo. Salmo. Por que foi esse empate? Fala para nós aí. O que você achou? Porque você não teve culpa. Você só administrou. Fala aí o canal do esporte, por favor. Boa tarde aí. Para de benizar você de novo. Bom trabalho que você vem fazendo aí no esporte aí. Olha, William. Seguinte. As duas equipes, né? Parabéns. Porque uma respeitou a outra. E eles procuraram jogar bola. Não teve pancada desleal. Portanto, eu não dei nenhum cartão amarelo. Correto. A gente foi administrando. Chamando a atenção de um ali e outro ali. Um placar de um a um. Para mim, eu acho que foi uma boa arbitragem. E as duas equipes também gostaram da arbitragem. Então, assim, estão de parabéns. Não teve jogadas duvidosas. Lanço duvidoso. Então, foi um grande espetáculo. Um grande espetáculo. Quem está assistindo aqui, realmente, está de parabéns. Foi um grande espetáculo. Um bom jogo. Está aí. Obrigado pela resposta. E meu amigo, tenente Selmo Rosa, que apitou o jogo aqui no Sarandia. Quarta rodada dessa equipe. Quarta rodada do quarto torneio. Um a um. Sarandia é estrela. Certo? Eu daqui de Sarandia, eu estou terminando. Tem uma confusãozinha aqui no final. Tem um finalzinho aqui no finalzinho. Mas, tudo bem. Graças a Deus. É isso aí, galera. Aqui no campo do futebol do Sarandia. Um a um. Tem uma confusãozinha aqui entre o Luizão e o Reinaldo. É realmente complicação. Não sei ali. Graças a Deus. Está um a um. Foi terminado. Dia 30 de janeiro de 2021. O William, jogador do Estrela, veio aqui no Sarandia, jogando aqui. Ele estava ganhando de um a zero e deixou empatar. Fala para nós aí no canal de esporte, meu amigo William, tem o Olival aqui do lado. O que aconteceu com o time de vocês? Foi superior. E o 90 minutos deu um a um. Fala aí no canal de esporte, meu amigo William. É, infelizmente, né? Nosso time toca muito, mas não chuta no gol, né? E sem chutar, não tem como. Mas as próximas partidas que tiver aí, a gente vai sair vitorioso, se Deus quiser. Agora eu passo a palavra para o Gaeta aqui, para ele dar um. Fala aí, Gaeta. O que foi? Você jogou para quem? Outra parada? Ou só estava assistindo o jogo? Não, eu sou do Estrela. Eu sou um dos diretores do Estrela. Eu não vim para jogar porque eu bebei mais cedo hoje. Correto. Não está certo. E a gente bebeu. Não pode ter que ser responsável. Não vim para jogar. Mas o time jogou bem. O time jogou bem. Superior. É, foi superior. Mandou no jogo 90 minutos. Infelizmente, nós sofremos um empate. E isso faz parte do futebol. E outra coisa. Vamos esquecer o jogo. Vamos para o próximo. O próximo jogo, a gente vai pensar no próximo. Esse já foi. Está aí as palavras do meu amigo Lourival e o jogador do Estrela, o William. Muito obrigado aí ao Canal Esporte. Um abraço. Um abraço. O jogador do time do Serandir. Hoje não saiu com a vitória porque o último jogo já saiu. Acabou de sair do vestiário aqui agora. Fala para nós aí, meu amigo Sonegão, o que aconteceu com o time hoje. Que hoje empatou de 1 a 1, tomou aquele sufoco. Mas jogo é jogo. O que você pode falar dessa partida que ficou de 1 a 1? Você acha que foi mérito? Você acha que foi o suficiente? Ou não era para ser esse de 1 a 1? Você tinha condições de vitória? Fala aí, Fernando, do Canal Esporte. Deixa eu falar para vocês. Nosso time superou. A equipe deles é muito boa. Mas jogou por 22. Os 11, nosso time jogou por 22. Está de parabéns, nosso equipe. A equipe deles é muito boa. Fala, William. Está aí o Sonegão falando aqui ao Canal Esporte aqui do Serandir, galera. Diretamente do Serandir, falando com o Luizinho e o Leandro, que é o amigo dele do lado aqui. Ele está aqui no Serandir assistindo o jogo. Serandir 1, estrela 1. O que você pode falar desse jogo aí, meu amigo Luizinho? Fala para o Canal Esporte. Foi emocionante até o fim. Um jogo bem truncado. Puxando para os dois times. É isso aí? É. Então está aí, o Luizinho falou que foi um jogo truncado. E você acha a mesma coisa? Achei. Foi bom. Está aí, eu sou o Fedor, Camila e Tubiara. Sei lá se volta esse ano, viu? Está aí, meus amigos, diretamente aqui do Serandir. Os dois aqui, ó. Luizinho e Leandro. Falando aqui no Canal Esporte.